Eu sei que tu és o Deus do impossível, eu sei que tu és o Deus de milagres, eu sei que tu és o Deus do impossível, eu sei que tu és o Deus de milagres, tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes o que precisamos, Senhor, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, ooooh